Yokosuo, bem-vindo! Yokosuo Nihon-e, bem-vindo ao Japão! Fala pessoal, eu sou o Juliano Passini e esse aqui é o Caminho para o Japão. Foi muito bacana fazer esse nosso programa, né? Essa nossa série pré-copa do mundo de rugby, o nosso Caminho para o Japão. Hoje, infelizmente, é sim, hoje o último episódio. E sabe o que foi mais legal pra mim? Sabe o que foi? Foi você aí estar participando, comentando, conversando comigo. Isso pra mim é demais. Continue aí, porque o nosso próximo passo é direto do Japão e vai ser demais. Fechou? Nesse episódio tem mais curiosidades de Copas. Tem as últimas palavras em japonês que a gente vai aprender aqui juntos, antes de eu embarcar pro Japão. Tem a última cidade que falta a gente conhecer e, claro, as últimas duas seleções que vão disputar a Copa do Mundo. Já conhecemos as outras 18 e hoje é dia de Gales e Nova Zelândia. Mas antes disso, quero começar trazendo algumas curiosidades, algumas informações muito interessantes. E olha só, tem aí um pessoal falando que eu tô ficando maluco, que a Inglaterra passa de fase e passa fácil. Só porque eu disse que a Inglaterra talvez não passe nem da primeira fase, como foi em 2015 que eles jogaram em casa e não se classificaram pra fase eliminatória. Então você aí que é fã do rugby inglês, sabia que o grande Johnny Wilkinson, o menino de ouro do rugby inglês, que foi campeão em 2003, inclusive, aliás, a gente já viu no episódio 3 que ele é o maior pontuador da história das Copas, com 277 pontos. Além disso, ele ainda também é o recordista de pênaltis convertidos, 58 chutes certos, e também drop goals, aquele chute de bate-pronto que eu expliquei no episódio 5. E também comentei que a Inglaterra tem um recorde de drops e só ele tem 14 em Copas, recorde entre todos os jogadores. Essa próxima curiosidade é demais, aliás, são três, preste atenção. Saber que o mesmo apito é usado em todos os jogos de abertura de Copas do Mundo de Rugby, desde o jogo entre Nova Zelândia e Itália em 1987, que aliás, Rodolfo Ambrose, o nosso técnico da seleção brasileira masculina, estava em campo pela Itália, sabia disso? E que o mesmo apito também foi usado pelo árbitro galês Gil Evans em 1905 no jogo entre Inglaterra e os originais, como os All Blacks de 1905 ficaram conhecidos. Isso é incrível, né? Infelizmente, essa tradição foi quebrada na Copa de 2015 na Inglaterra e ainda não sei informar se eles vão resgatar isso para a abertura do Japão. Dois placares famosos, é o 142 a 0 na vitória histórica de Wallabs sobre a Namíbia, o maior placar, a maior diferença de todas as Copas, e o 145 a 17 na vitória da Nova Zelândia sobre o Japão em 1995, com a maior pontuação. Aliás, sabia que antes da primeira Copa do Mundo de Rugby, aquela de 87, os Estados Unidos eram conhecidos como os teóricos campeões mundiais? Isso porque eles ganharam a medalha de ouro de Rugby nas Olimpíadas de 24 em Paris, e o Rugby deixou de ser olímpico desde então, e só voltou agora no Rio de Janeiro em 2016. E entre 24 e 87, quando ocorreu a primeira Copa do Mundo, os americanos tinham essa supremacia conhecida como os campeões do mundo. E por falar em Olimpíadas, que tem vários esportes, tem uma outra curiosidade que é bem interessante. O Rudy Van Vuren, acho que é assim que fala, da Namíbia, ele jogou duas Copas do Mundo. Aí você vai falar, pô Juliano, mas e aí, o que tem a ver isso aí? Tem um monte de gente que joga duas, tem até gente que joga mais, como o Paris, da Itália, que vai jogar a quinta Copa do Mundo. Acontece que o Rudy disputou em 2003 duas Copas do Mundo. Como assim? Ele jogou no mesmo ano a Copa de Rugby e a Copa de Cricket. E até hoje é o único atleta que conseguiu esse feito. O famoso pilar inglês, o Jason Leonard, continua sendo jogador com mais jogos disputados, disputados, 22 partidas em Copas. E até 2015 ele estava sozinho. Agora o grande, talvez o maior de todos, o capitão fantástico da Nova Zelândia, o Rich McCall. Esse cara é impressionante. O único capitão a liderar seu time e vencer duas Copas do Mundo consecutivas, 2011 e 2015, está junto com o Jason Leonard. E que tal a gente conhecer quem foi o mais jovem e o mais experiente jogador a fazer try em Copa do Mundo? O mais velho foi o uruguaio Diego Ormaichea, com 40 anos e 13 dias no jogo contra a Espanha em 99. E o mais menino, o George North, de Gales, ele tinha só 19 anos e 166 dias. E não fez só um try, não, fez dois na vitória contra a Namibia em 2011. E o pior resultado dos All Blacks em Copa do Mundo? Veio com um choque a eliminação em 2007, quando não passaram pela primeira vez e única das quartas de final. Compensaram nas últimas edições e são os atuais maiores campeões com três títulos. Seguidos pela Austrália e África do Sul, dois títulos cada. Além deles, a única seleção a ganhar uma Copa foi a Inglaterra uma única vez. Duas curiosidades negativas. Na sequência, já explico pra você que ainda não sabe como funciona a Copa do Mundo. A Inglaterra foi em 2015 o primeiro país sede a não passar de fase, como eu falei. Por isso eu falo, será que eles vão conseguir não passar de novo? Outra, será que o Japão consegue manter os ingleses sozinhos nessa história, passando de fase? E a França? Olha só, a França conseguiu chegar em três finais e nunca foi campeã. Impressionante. Eles foram pra mais finais que a África do Sul, que é bicampeã. Ou seja, a França 0% de aproveitamento, enquanto os Springboks tem 100% em finais. Finalizando as curiosidades, acho que é bacana explicar como a Copa do Mundo funciona. Que tal? Como vimos pelas tabelas, são 20 países, 20 seleções, que estão divididas em quatro grupos que vão disputar essa Copa. Cada time joga contra todos os outros do seu grupo e os dois melhores de cada chave se classificam pra fase final de jogos eliminatórios. E quer saber uma curiosidade que poucas pessoas sabem, porque eu não contei isso pra muita gente, tô abrindo aqui pela primeira vez em público. Em 2015, na Copa do Mundo lá da Inglaterra, entre a fase, né, a fase de grupos e essa fase final que eu expliquei, tem uma grande reunião com a imprensa do mundo inteiro, né, os chefes de imprensa das seleções que passam de fase, a organização da Copa do Mundo, a World Rugby, e eles falam como vai ser, né, organizam os aprendizados da fase de grupo e o que eles podem melhorar pra fase eliminatória. E nessa reunião, o Joe Locke, que é o chefe de imprensa dos All Blacks, o cara é poderoso ali, ele que fala quem vai falar com a imprensa, ou seja, ele manda em tudo, o Joe Locke falou nessa reunião em público que a Alma Rugby era a imprensa favorita do mundo inteiro dos jogadores dos All Blacks. Eu recebi essa notícia por duas pessoas que vieram, uma francesa e um argentino que estavam nessa reunião, e os dois vieram dar parabéns pra gente, foi super bacana essa aceitação e esse elogio que a gente acabou recebendo deles indiretamente, foi maravilhoso, isso eu guardo com muito carinho. Isso mostra a relação que a gente criou com eles, experiências como o Kieran Reid, o atual capitão, e o Nihie Scudds me abraçando na volta olímpica quando eles foram campeões de 2015. Bom, antes de chegar a ser campeão, os times têm que passar pelas quartas e semifinais pra jogar a grande final. Os dois que perdem a semifina ainda disputam o jogo de bronze. E como eu falo, o rugby é um esporte de alma, dá sempre o exemplo, a Copa do Mundo de Rugby feminina, como era conhecida, tinha essa diferença, a Copa do Mundo de Rugby e a Copa do Mundo de Rugby feminina, a partir de agora, tanto de homens quanto de mulheres tem o mesmo nome, Copa do Mundo de Rugby. Ou seja, quem é fã do esporte vai poder assistir Copas do Mundo a cada dois anos. Depois dessa do Japão, as mulheres jogam em 2021 na Nova Zelândia. Como o Vitor Ramalho comentou aqui no YouTube, pedindo pra eu falar um pouco dos horários dos jogos, é o seguinte, no Japão a diferença são 12 horas. Então, por exemplo, os jogos que lá começam às 2 horas da tarde, aqui são 2 horas da madrugada. Mas a boa notícia é que muitos jogos vão começar por volta das 7, 8 horas da manhã, então aqui no Brasil vai ser fácil acordar e assistir o jogo antes de ir pro trabalho ou estudar. Dura imaginar se alguém vai combinar aí de se encontrar e assistir junto. Aproveita e deixa aí seu comentário, conta pra mim se vocês estão organizando alguma coisa pra assistir a Copa junto, como você tá se programando pra assistir essa Copa lá do outro lado do mundo. Cobertura de todos os jogos ao vivo na ESPN, claro, aqui no canal da Alma Rugby no YouTube, nosso Instagram, arroba Alma Rugby com stories, GTV, posts e também nossos parceiros, super parceria que a gente acabou de anunciar com torcedores.com, os nossos conteúdos, os nossos colaboradores estão no site do torcedores e essa agora é a página oficial, torcedores Alma Rugby, sensacional. E nos elevadores com as telas da EleMedia, várias formas e conteúdos pra você se informar e se divertir com os nossos conteúdos. Bora falar da última cidade? Só falta a gente conhecer Yokohama e lá vão ter muitos jogos, todos muito importantes. O estádio é International Stadium Yokohama e tem a capacidade pra 72.327 pessoas. No Japão é tudo exato como a gente tem aprendido. Yokohama é pertinho de Tóquio, uma horinha de trem, viajando pro sul. E se liga só, lá só tem jogos decisivos, todos os jogos são realmente muito importantes e a boa notícia é que a gente vai acompanhar todos esses jogos juntos. Todos os jogos de Yokohama a gente vai estar lá. All Blacks Springboks, decisão de primeiro lugar com certeza do Grupo B. Isso já no segundo dia de Copa. Irlanda e Escócia, decisão do primeiro lugar do Grupo A. Ou não, porque lá também tem Japão e Escócia, que essa pode ser a decisão de segundo lugar e o perdedor talvez eliminado do Grupo A. E ainda na fase de grupos, Inglaterra e França, outra decisão e é decisivo sempre. Passa o primeiro ou talvez eliminado. Esse jogo pode significar muito, assim como o Japão e Escócia, como eu falei. Lá também tem dois jogos das semifinais, super decisivos, claro. E a maior decisão de todos, a grande final, também acontece em Yokohama. E bora conhecer as duas seleções desse último episódio. Eu separei Gales, porque até quando eu tomei essa decisão, Gales estava em primeiro do mundo, primeiro do ranking. Mas tem mudado todo dia, quase esse mês. E Nova Zelândia, por serem os atuais campeões do mundo. Gales, Grupo D de Austrália, Geórgia, Fiji e Uruguai. A camisa é bonita, mas eu não achei nada demais. Talvez porque eu só não seja muito fã de vermelho. Curti sim, foi o bordado, ficou muito bacana. E a camisa 2 eu achei interessante. O tom de verde ficou bem interessante. Já o monstrão com alma é o dragão Dev, que ficou insano. Tem diversos grandes talentos, mas só posso escolher 3, então estou de olho no Alan Jones, o capitão, dando sempre a orientação e a liderança, como os grandes capitães fazem. Ian Williams, considerado por muitos hoje o melhor fullback da atualidade. E até é engraçado, eu adoro o jeito dele de correr. E para mim, Jonathan Davis, que é um dos melhores, se não o melhor centro e a minha posição favorita do mundo hoje. Nova Zelândia, do Grupo B. África do Sul, Itália, Namíbia e Canadá. A famosa camisa negra, eu achei super bacana com os detalhes da salmambá e o couro no tecido. E falei aí da Inglaterra que nunca deveria jogar, ser proibida de não jogar de branco. A Nova Zelândia devia ser proibida de não jogar de preto. A camisa branca é bonita, mas para mim devia ser guardada para sempre. O monstro é o Tama Tawenga, o deus maori da guerra. Esse tem alma. E eu vou ficar de olho no Keion Reed, última Copa, grande capitão e um grande cara. Aaron Smith, que ele incendia, ele acelera o jogo, comanda os forwards como poucos. E claro, tem vários, mas de novo, como eu só posso falar, três. Termino com um ar de savia. Acho impressionante a energia dele, o quanto ele briga para não ser derrubado. E também o quanto ele luta em defesa. E você, o que você acha dessas seleções? Tem alguém que você concorda ou outra pessoa, outro jogador que você gostaria de ficar de olho? Conta aí para mim e deixa seu comentário. A gente estava devendo o último monstro do primeiro episódio. E terminamos, assim como começamos, os donos da casa, o Japão. O monstro com alma, o grande samurai imortal. Meu último palpite aqui da grande final, para mim, olha só. A final vai ser entre Nova Zelândia e Irlanda. Que tal? E para mim, eu estou acreditando que a seleção do Leprechaun ganha e se tornam os novos campeões do mundo. O que você acha desse palpite aí? Quem para você leva para casa a sonhada Webhélice? E se você estava achando que eu esqueci das palavras japonês desse episódio, não esqueci não. Minhas últimas palavras antes de chegar por lá são as palavras mágicas. Olha só. Onigashimasu, por favor. Sumimasen, com licença. Que com certeza na Copa do Mundo tem muito terceiro tempo, então tem que aprender Kampai, que é saúde. E por fim, arigato gozaimasu. Muito obrigado. Arigato gozaimasu aos nossos parceiros do Innova Brab Itá. Agradecemos ao Hélio, dos Monstros do Rugby, pelos nossos mascotes de todas as seleções. E a você, um arigato gozaimasu muito especial por ter estado junto comigo aqui no Caminho para o Japão. E hoje eu não me despeço com um até o próximo Caminho para o Japão. Nihon e Itekimasu. Mata a Nihon de Sayonara. Mata a Nihon de Sayonara.